Você nunca deixou o Senhor estar em sangue dos poucos. O seu pai sempre quis ver você conquistar As estrelas que ele nunca pode te dar Bote os dois pés no chão, é o que todo adulto diz Mas não foi isso que seu pai sempre quis O seu pai sempre quis Que pudesse viver As histórias de aventura Que mais gosta de ler Ele iria brincar De Johnny Bucket e os zumbis Do gentil que será e sempre quis Se o seu sonho mais lindo Já voltasse o seu Tiraríamos sorrindo Um imenso palesté Mas não mentir com os sonhos Essas portas vão seguir O seu sonho mais lindo Ele iria brincar O seu sonho mais lindo O seu sonho mais lindo Amém. Amém. Queria dizer Eu só quero te ver Cada dia mais feliz É isso tudo Que sempre mais sempre quis Long time Se você não quer fazer um pedido Eu faço pra você Eu faço pra você Claro que isso orrê-lo �ém Tchau, tchau.